O próximo elemento que veremos é o Image Frame. O que é o elemento Image Frame? O elemento Image Frame nada mais é do que um elemento para você adicionar uma imagem. Quando você quer adicionar uma imagem simples no seu projeto. Seja uma imagem de e-book, seja uma imagem demonstrativa de um produto, qualquer imagem simples na caixinha do Avada. Bom, é muito simples. Basta você clicar, ajustar ele aqui no grid, na coluna do Avada e configurar ele como nós já vimos diversas vezes nos outros elementos. Bom, o primeiro, Frame Type, Frame Style Type, é o tipo de frame que você quer. O que é frame? Frame na verdade é como uma espécie de quadro. Então, cada estilo de frame aqui, ele vai ter um design diferente. Glow vai ter um tipo de design, Drop Shadow vai ter outro e Bottom Shadow vai ter outro. Lembrando que Shadow é sombra. Drop Shadow, ele vai ter uma sombra para fora. O Bottom Shadow vai ter uma sombra somente embaixo. O Glow, ele vai ter um efeito de gordura. Eu chamo Glow, efeito de gordura. E o Noni não vai ter nenhum efeito. Vamos colocar o Glow. Hover Type, nós já vimos várias vezes sobre o Hover. Hover é quando passar o mouse. Quando passar o mouse vai ter qual efeito? Zoom In, Zoom Out ou Light Up? Border Color, qual que é a cor da borda, da imagem? Lembrando, esse componente, ele só vai exibir uma imagem, ok? Border Size, qual que é a grossura da borda, 3 pixels. Border Radius, o que é Border Radius? É o arredondamento da sua borda. Você quer a sua imagem com borda arredondada? Eu quero 3 pixels de borda arredondada. Style Color, qual que é a cor da borda arredondada? Alinhamento, você quer a sua imagem alinhada à esquerda, à direita ou no centro? Light Box, eu vou remover isso aqui. Aqui, é o seguinte, Light Image Light Box. Você quer habilitar o Light Box na sua imagem? Ou seja, quando a pessoa clicar em cima dela, vai abrir uma imagem. Sim ou não? Se você colocar não, a imagem não vai ser clicada. Se você colocar sim, ela vai passar a ser clicada. Beleza? Colocar Yes. Gallery ID. Aqui é o seguinte, se você criar uma galeria, seja no Wordpress, ou seja no próprio Wordpress, ou seja o Contact, ou outro plugin de galeria, você pode mixar ele aqui. Ou seja, quando a pessoa clicar em cima da imagem, em vez de carregar outra imagem, vai carregar uma galeria de imagem em cima da imagem. Ok? Beleza. Aqui é o Light Box Image, que é a imagem de Light Box. Aqui não é a imagem que vai aparecer, vai ser quando a pessoa clicar em cima. Eu vou colocar duas imagens diferentes para vocês perceberem. Vou colocar essa como Light Box, ou seja, somente quando a pessoa clicar que vai carregar essa. E essa aqui, da menina da bicicleta, eu vou colocar como imagem normal. Aí, Image, Alt Text, nós já vimos o que é. Mulher, capacete, de bicicleta. Picture, link URL, ou seja, quando a pessoa clicar, qual que vai ser o link que vai levar ele para algum site? Summit, Window, o outro, nós já vimos o que é. Animation Type, qual que é a animação que vai acontecer aí na sua imagem? Direction of Animation, é qual que é a direção da animação. A direção da animação vai ser para o topo, para a esquerda, para a direita, para baixo ou estático. Qual que é a velocidade da animação? Pode selecionar uma velocidade. Off, Set, Off, Animation. Qual que é o tipo aí? Do topo do elemento, quando bater o clique, ele vai para baixo. Hide on Mobile, ou seja, você quer ocultar isso no dispositivo móvel. Lembra que nas aulas, teve uma aula passada que eu citei isso. O que que significa isso? É o seguinte, essa imagem que você está colocando, ela é relevante. Ela é relevante, ou seja, é importante para a sua audiência no dispositivo móvel. Perceba que teve diversos elementos que a gente já aprendeu. Nenhum deles teve a opção Hide on Mobile. É porque é o seguinte, essa imagem, ela às vezes serve somente para ilustrar o conteúdo. Ela não serve mais para nada. Então, no dispositivo móvel, ela não vai agregar nada para o seu usuário. Só vai atrapalhar. Por quê? Vai ser um elemento a mais, e aquela imagem vai ter que se carregar para o seu usuário. Então, utilize essa opção com muita sabedoria. Se você for colocar uma imagem simples, somente para ilustrar um texto, eu sugeriria a você a colocar Yes. Hide on Mobile, Yes. Por quê? No dispositivo móvel, essa pessoa não vai nem prestar atenção nessa imagem. Ok? E aqui, Class ID, você já sabe. Vamos dar um OK. Aqui já está mostrando para nós a imagem. Lembrando que nós temos um hover de uma pessoa com liquidificador. Nosso hover é a imagem do liquidificador. Estou colocando aqui. E aqui está. Perceba que quando a imagem carregou, ela já deu um efeito. Um efeito balançou. Assim, efeito não deu quase nem para perceber, né? Direito. Aqui é o efeito de Zoom In. Olha, estou passando o mouse. Zoom In. E vou clicar em cima da imagem. Olha aqui. Cliquei. Ele carregou a imagem da menina do liquidificador. Beleza? Então, é essa. É o componente de imagem. Ele é muito utilizado para você adicionar uma imagem. Seja na direita, seja na esquerda, seja no centro. Você pode montar seu site da forma que você quiser e utilizar esse componente de imagem. Beleza? Então, é isso. Na próxima aula, veremos sobre o Layer Slide. E aí Obrigado.